Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui, o segundo vídeo referente ao uso do relé de falta de fase no primeiro vídeo a gente fez a montagem do diagrama voltado a parte de força, a ligação do motor e agora a gente vai fazer a parte do comando, tá bom? eu vou pegar logo aqui a parte dos contatos para o relé, relé de falta de fase então o que acontece? No relé de falta de fase você vai ter dois contatos auxiliares um contato normalmente fechado, exemplo aqui 11 e 12, e um contato normalmente aberto 11 e 14 muita gente se confunde quando vai montar o relé de falta de fase e coloca a saída para o circuito pelo normalmente fechado se baseando normalmente como ocorre com o relé térmico com os contatos auxiliares do relé térmico, só que acontece, no relé de falta de fase se você utilizar o contato normalmente fechado, quando ele for energizado ele vai mudar a condição dele, ou seja, ele vai sair desse normalmente aberto ou do normalmente fechado e vai lá para o normalmente aberto ou seja, o normalmente fechado vai abrir e o normalmente aberto vai fechar porque ele vai ficar ativado e exatamente se tiver uma falha no circuito ele vai voltar para a condição original, protegendo obviamente ali o comando e desativando lá a relação de alimentação das fases então no caso a ligação correta para o circuito é pelo 11 e 14 no caso aqui pelo aberto então vou deixar ele mais aqui ele vai ficar após, é importante ficar atento com isso ele vai ficar após, obviamente aqui é o disjuntor trifásico o disjuntor tripolar vou pegar aqui a alimentação para ele eu vou colocar ele, a saída dele pelo L3 e depois o retorno do comando eu coloco lá no L2 então aqui, já que aqui é o normalmente fechado esse aqui ele vai para uma sinalização vou pegar aqui uma lâmpada, uma sinaleira essa sinalização, ela seria exatamente a sinalização para indicar que o relato de falta de fase está identificando algum problema em uma das fases porque quando ele for ativado esse contato vai mudar, vai para o 11 e 14 depois essa lâmpada vai ficar apagada então se ele tiver alguma falha ele volta para a condição normal, fechado e a lâmpada vai ficar ativada ali indicando que existe uma falha ali no relé de falta de fase beleza, então esse daqui é o que vai para o circuito vou passar aqui uma linha maior porque eu vou colocar também o contato aberto do relé térmico o relé térmico tem um contato aberto 9798 cadê? o relé térmico aqui ele vai ter um contato aberto que é o 9798 e também é para a indicação de sinalização para identificar se tiver alguma falha ali com o relé térmico e ele vai ter um fechado 9596 que é o que vai para o comando então vai ficar dessa forma aqui deixa eu fechar aqui logo ele aqui nesse circuito eu não vou colocar emergência não vou fazer só um circuito de ligação direta do motor vou só utilizar uma botoeira normalmente fechada e uma normalmente aberta com um contato de selo para ativar aqui o motor para ser mais rápido então beleza e aqui do contato aberto vou colocar uma sinalização também do contato aberto do relé térmico vou colocar aqui mesmo fechar aqui e daqui eu vou lá para o L2 deixa eu subir aqui vamos lá para o L2 beleza lá para L2 e aqui da saída do normalmente fechado do relé térmico aqui sim eu vou fazer a parte da do comando então eu vou vir aqui com a botoeira normalmente fechada de pulso depois na sequência eu vou colocar uma normalmente aberta e o contato de selo exatamente com esse contator aqui KM esse contator trifácil normalmente o contator trifácil vai vir em dois contatos auxiliares um aberto e um fechado o aberto para fazer o contato de selo e o fechado e o fechado para a indicação de sinalização se o motor estiver funcionando estiver ativado então vou colocar aqui esse contato aberto fechar aqui beleza e agora aqui eu vou puxar para a bobina de KM pegar aqui uma bobina essa bobina aqui vai ser KM e vou colocar em paralelo com ele uma lâmpada para indicar que o motor está funcionando aqui beleza fechar aqui e daqui vou colocar aqui beleza bom eu vou só colocar um contato fechado que é para indicar que o motor está desativado que vai ser já estou usando o aberto aqui 314 do KM então vou usar o fechado também aqui para finalizar aqui a sinalização seria a sinalização que aqui o motor está desativado então vou colocar ele aqui beleza sinalização vou ser aqui aqui não aqui pronto então é só fechar aqui mudar o tagueamento dos elementos do comando para ficar de acordo com os indicados na parte de força e simular então aqui onde está menoscar vai ficar RF que é do relé de falta de fase aqui do relé térmico vai ser RT aqui também do relé térmico RT aqui a botoeira fecha opa ah uma vez esquecendo aqui coloquei o paralelo com a botoeira fechada né não acabei de fazer nada aqui né deixa eu apagar aqui se consigo mover ele aqui esse contato aqui aberto ele tem que ficar em paralelo com a botoeira normalmente aberta né que é para fechar o selo né ou seja que ele não ia ia ficar ativado direto cadê você aqui pronto desce ele mais aqui achei que tá bom pegar uma botanha aqui aberta pronto pronto vou deixar aqui ok ok falta agora só pronto 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 corrigido pronto então aqui vai ficar KM 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 fechado aqui vai ser B1 e aqui B0 e aqui KM também RT 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 RF bom agora tá tudo ok vou colocar aqui pra simular vamos ver se vai aparecer algum erro bom então ó apertei o play nada ativado vou ativar aqui o disjuntor ver que aqui ele já tá indicando que o relé de falta de fase tá com algum problema né porque a fase ela não tá passando aqui pra o não tá passando uma das fases né a L1 não tá passando aqui por causa do disjuntor monopolar então vou ativar ele e quando eu ativei ele ó as três fases chegaram e o circuito aqui já tá energizado né o circuito é de comando e a lâmpada que indica que o motor tá desativado também tá ativa né ou seja só quando o motor estiver ativado que ela vai apagar por causa do dos contatos auxiliares sendo utilizados né então beleza então quando eu pressionar aqui B1 né vê que ele fechou o selo ativou aqui a bobina essa lâmpada que tava acesa apagou e essa aqui ficou ativada e o motor tá lá em funcionamento se eu quiser resetar eu reseto ele aqui no B0 e o B1 da partida só ali direto né e aí no caso ele aqui ativado se eu desativar aqui uma das fases observa que ele já vai indicar que o relé de falta de fase tá com problema né por causa desse contato ali utilizado né ativei de novo beleza é só simular aqui o relé térmico ativo o relé térmico ele tá ali ó indicando que o relé térmico tá ali com com problema tá bom então é esse aí o esquema aí um exemplo né de uso do relé de falta de fase como muitos tinham pedido então é isso valeu hein tchau